Oi, eu sou a Clara Recieri da Fox Coaching, uma empresa especializada em aprovação em vestibulares de medicina e hoje vim aqui contar pra vocês um pouquinho de uma técnica muito legal pra vocês serem mais produtivos e o estudo de vocês renderem mais, ganharem mais horas no final do dia eu vim falar da técnica Pomodoro se você já ouviu falar da técnica Pomodoro, calma, porque provavelmente você ouviu errado você não tá sabendo aplicar da maneira correta nesse vídeo eu vou te explicar o passo a passo pra você entender e colocar na sua rotina a técnica Pomodoro e fazer com que ela trabalhe pra você e te traga os resultados que você precisa pra ser aprovado no vestibular de sessões Vem, tá bom? Bom, a técnica Pomodoro, ela foi criada baseada numa premissa que o cérebro humano consegue se concentrar em média por no máximo 25 minutos se você já fez cursinho, você já vai ter reparado que em uma onde 50 minutos mais ou menos você vai dar umas duas ou três distraídas, pelo menos umas duas ou três viajadas na maionese se isso já aconteceu com você, provavelmente a técnica Pomodoro vai ser uma ótima escapada pra você uma ótima saída e como que essa técnica vai se traduzir no seu dia a dia? ela vai utilizar o período de concentração do seu cérebro a seu favor e a maioria das pessoas faz isso de forma desordenada, faz isso de forma errada e aqui a gente vai explicar o passo a passo são passos bem simples que você vai conseguir colocar na sua rotina de estudos pra estudar mais matérias em menos tempo e ter mais tempo livre pra ver mais matérias ou também pra descansar e ver uma série, beleza? vamos comigo! a primeira coisa que você precisa saber sobre o Pomodoro é que um Pomodoro completo tem a duração de 30 minutos, 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso, tá? essa é a primeira informação a segunda coisa que você precisa saber é o primeiro passo pra você colocar o seu Pomodoro em prática então o que você vai fazer? você vai fazer uma tabela de rotina e você vai preencher quais são seus horários livres pra estudo dessa forma você vai saber quantas Pomodoro você vai conseguir estudar descobriu quantos Pomodoro você tem disponível você vai colocar o que você vai estudar em cada matéria ou seja, colocar um objetivo para o Pomodoro então eu tenho ali duas horas disponíveis, ou seja, quatro Pomodoro completos eu vou estudar a parte de botânica, de briófitas e biologia é importante que esse objetivo seja bem específico, tá? porque senão você se perde definir o que você vai fazer nos Pomodoro em geral você vai definir o que você vai fazer em cada Pomodoro esse é o terceiro passo, ok? então no primeiro Pomodoro eu vou ver a teoria no segundo eu vou fazer o método de estudo e nos últimos dois eu vou fazer exercícios que já estão no livro que eu já separei, ok? então definir qual é a matéria definir o que você vai fazer em cada Pomodoro específico o quarto passo é o seguinte você vai fazer tudo aquilo que pode te distrair antes de começar o seu Pomodoro ou seja, vai buscar aquela água, vai no banheiro fazer xixi vai dar uma olhada no Instagram, responde a quem você precisa responder no WhatsApp fazer tudo aquilo que poderia te tirar o foco feito isso você vai dar start no seu Pomodoro existem alguns aplicativos que também vão estar aqui no link da descrição que vão te ajudar a fazer isso, ter esse controle, ter estatísticas para você conseguir ver onde você está errando qual é o seu período mais produtivo, qual é o menos produtivo, ok? colocou no aplicativo, dá o start e foco total, ok? deu 25 minutos não importa se você seja concentrado ou não, você vai parar nos 5 minutos de descanso você pode fazer qualquer coisa desde que essa coisa não seja uma atividade que vai te exigir muito, tá? não pode continuar estudando vai dar uma caminhada, vai beber uma água, uma olhada no Instagram acabou os 5 minutos, você volta para o seu Pomodoro começa outro até dar os 25 minutos depois 5 minutos de pausa a cada 4 Pomodoros você faz uma pausa maior uma pausa longa de 20 minutos a 30 minutos dependendo da sua necessidade, ok? uma dica extra de ouro para você que quer utilizar o Pomodoro é começar utilizando para as matérias que você tem dificuldade então se você tem aquele ranço da matemática se você não gosta de estudar se é sempre um parto começa utilizando o Pomodoro por essa técnica que vai ser muito legal você vai ver o seu estudo render e começar a colher os resultados, ok? se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais técnicas para tornar o seu estudo muito mais efetivo e encurtar o caminho até a sua vaga até a sua aprovação entre em contato com a gente aqui no link da descrição no terceiro link tem um formulário para você preencher saber mais sobre os nossos serviços e é isso gente se você quer acompanhar nosso conteúdo se inscreve no nosso canal no nosso Instagram é o nosso principal meio de comunicação você vai ficar por dentro de todas as dicas um abraço e foco na aprovação